olá pessoal seja bem-vindo ao canal no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês oito itens que você precisa ter no seu gosto de guarda-roupa e que nunca saem da moda se inscreva no canal ativa as notificações e deixa um like vai ajudar muito a gente crescer aqui junto a saia lápis a saia lápis por muito tempo foi considerado uma peça de uso somente para trabalho hoje em dia se torna muito versátil e pedido de diversas ocasiões de diversas maneiras em mulheres de diversos estilos nos anos 50 serviu o surgimento dessa peça que hoje é clássica a saia lápis é muito sensual e extremamente feminina uma peça que valoriza as curvas mulheres e que torna qualquer look elegante para quem deseja visual mais poderoso a saia lápis é obrigatório no guarda-roupa o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 então vamos para o segundo item, saia midi, para tirar as dúvidas das mulheres sobre esta peça, conhecer melhor algumas propostas de como usá-la, pode tranquilizar a mulher e deixá-la mais elegante na hora de apostar na saia midi, as dicas certeiras que as consultoras de imagem dão para não errar na hora de apostar na saia midi, é investir em um modelo plissado, ele alonga qualquer silhueta, na dúvida use-o sempre com um sapato de salto alto e comprimento logo abaixo do joelho, esse centímetro pode fazer toda a diferença dependendo da estrutura de quem usa, a saia midi também pode ser usada com t-shirt e também com camiseta, A saia midi com t-shirt é ideal para mulheres que querem apostar no visual mais descolado, e ao mesmo tempo feminino, o jogo entre uma peça mais casual e a outra mais sofisticada cria um look bastante criativo, e aí e aí Agora a ceia midi com camiseta Ao optar a usar a ceia midi com uma camiseta A mulher escolhe um visual formal e bastante sofisticado Ideal para ambientes de trabalho Que podem usar vestimenta desse tipo Assim como também pode ser uma boa ideia Para ir a um inventos mais formais como jantares Saia jeans A saia jeans foi tendência nos anos 2000 E ela voltou com tudo Podemos observar que muitas mulheres Sendo elas também a celebridade E várias blogueiras também do Brasil Apareceram desfilando aí pela rua Com camiseta, tênis, sandália e body Amiga, dá para usar a saia jeans de diversas formas E você ainda consegue adequar o comprimento Tanto quanto midi, curta ou longa De acordo com a ocasião Então pode tirar a sua aí do fundo do seu guarda-roupa E se inspirar nesses looks lindos que eu preparei para vocês Vestido tubinho O vestido tubinho costuma ser uma peça fácil de usar Isso porque ele combina com situações diversas E veste bem qualquer tipo de corpo Por isso eu separei aqui alguns modelos Que são perfeitos para você se inspirar O vestido tubinho preto pode ser básico Ou extremamente luxuoso Isso vai depender do dia que você for usar E do modelo que você escolher também Você pode optar em usar um tubinho básico Em situações mais formais Ou então um look mais ousado para uma festa Por exemplo O vestido tubinho 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 Jaquetas de couro ou sintético Existem formas muito simples em transformar um look básico em um look fashion São os tecidos, as texturas e os detalhes que fazem a diferença O couro sintético, por exemplo, é um deles Por isso eu vou mostrar aqui algumas inspirações como você pode estar usando o couro sintético Jaqueta jeans A jaqueta jeans é um item clássico que fez muito sucesso lá nos anos de 80 e 90 Mas que continua apresentada em todas as temporadas da moda A época em que a peça está mais em alta No entanto, a jaqueta jeans, bem combinada com o restante do look, pode ser usada em qualquer estação As variedades de look com a jaqueta jeans possíveis são inúmeras E aí 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 Por fim, o oitavo item Os blazer O blazer é uma peça básica Em geral estruturada e neutra Que veio do guarda-roupa masculino para o guarda-roupa feminino E ganhou novos espaços aí para compor um look super legal, feminino e moderno Hoje é possível encontrar blazer de todo, qualquer tipo de cores, estampas Que se dá bem em diversas silhuetas E agrada várias preferências Que se dá bem em diversas silhuetas E aí Que se dá bem em diversas silhuetas Que se dá bem em diversas silhuetas E aí Que se dá bem em diversas silhuetas Que se dá bem em diversas silhuetas E aí Que se dá bem em diversas silhuetas E aí E aí Que se dá bem em diversas silhuetas Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado E aí Qual desses itens Que não pode faltar aí no seu guarda-roupa Que você adora Deixa aí no comentário aí embaixo Se inscreva no canal Ativa as notificações E deixa um like Que vai ajudar muito a gente crescer aqui junto Então meus amores Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri